Erros de carrossel Quando Graça cai da escada, ela cai sem estar segurando os balões. Mas quando muda a câmera, ela cai segurando os balões. O microfone aparece em cima, na direção dos alunos. Professora, se foi você que encontrou a pombinha, ela tem que ter seu nome. Não é verdade, pessoal? Nossa, gente, eu fico super feliz. Não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo. Quando mostra Cirilo dançando de longe, a alça da bolsa está caída para fora do banco. E quando mostra o Cirilo de perto, não está mais caída. Esse é para você, Maria Joaquina. Daniel olha para a câmera. A gente tem que avisar o Firmino e quem mais a gente conseguir para procurar Maria Joaquina. Eu deixo o rabito me representando. Meu povo me levar para me viajar de caminhão com ele. Deixe ele na sua casa, ué. Eu não, aí que minha madraça mata ele de fome. Ah, eu posso cuidar dele para você. Eu deixo o rabito me representando. Meu povo me levar para me viajar de caminhão com ele. Deixe ele na sua casa, ué. O microfone aparece em cima, na direção do Firmino. Oi, Firmino. Olá, meninos. Por que toda essa formalidade aqui? É só educação. Oi, Firmino. Após Cirilo sair do quarto, as cobertas em cima da cama mudam de posição, quando Cirilo volta para o quarto. Sendo que durante a cena, não tinha ninguém no quarto. Após Carmen sair, muda a câmera e aparece a sacola no chão. Encostada na mesa. E a alça está para fora. E em seguida, quando mostra a sacola novamente, a alça está para dentro. Agora eu tenho que ir, que eu tenho que ir para a casa da Maria Joaquina, que a gente vai estudar. Tchau. Tchau. Quando Cirilo tropeça, o besouro sai voando. E quando ele cai, o besouro novamente sai voando, sendo que já havia saído. O microfone aparece em cima, no meio das folhas, na direção da professora Helena. Mário? Pode vir comigo? Mário? 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 Tchau.